Policiais do Graer descobrem galpão de desmanche de veículos no residencial Santa Fé 1 em Goiânia. Três pessoas foram presas no local. Um galpão em uma região isolada no residencial Santa Fé 1 em Goiânia. Um local até então livre de qualquer suspeita. Só que lá dentro, policiais encontraram veículos, segundo a investigação, roubados e que estavam sendo desmanchados. A polícia chegou até aqui depois de denúncia anônima. Os policiais do Graer ficaram monitorando o local, até que um homem dirigindo esse carro saiu lá de dentro daquele galpão. Os PMs então pediram para ele abrir o baú do veículo e olha só o que eles encontraram, várias peças de carros. Aí então o motorista não teve outra solução. Ele confirmou para a polícia que essas peças são de carros que tinham sido roubados e que também tinham sido desmanchados lá naquele galpão. Ele estaria levando as peças para uma loja na Vila Canaã, aqui na capital. A polícia encontrou sete veículos. Seis caminhonetes já tinham sido totalmente desmanchadas. E uma picape que eles ainda não tinham feito todo o serviço. Três homens foram presos em flagrante. Luan Martins Ribeiro Leão, de 22 anos. Magno Silva Caetano, de 31. João Marcos Bandeira Marques, de 23 anos. Eles serão autuados por receptação e formação de quadrilha. O dono da loja na Vila Canaã, em Goiânia, está sendo procurado pela polícia. De acordo com a PM, os carros foram roubados na Grande Goiânia no mês de março. São veículos que foram roubados desde o início do mês de março até agora. Então, esses indivíduos que estão aqui, eles ganham em média mil reais para cortar cada veículo desse aí e colocar essas peças novamente no mercado.